Nenhum dos 40 mil torcedores colorados podia acreditar no que estava vendo no beira-rio. Quando o juiz levantou a placa de 5 minutos de acréscimos no final do jogo, o narrador da rádio gaúcha Pedro Ernesto Denardin disse 5 minutos é tempo suficiente para fazer dois gols. Guarde essa frase e vamos voltar ao início do jogo. Se dá para fazer em 5, dá para fazer em 1 minuto e 13 segundos, né Oscar? O Inter podia até empatar 100 gols em casa com o Penharol e estava classificado, mas ainda saiu ganhando. Maravilha! Depois veio o D'Alessandro, impedido. Andrezinho, para fora. Kleber, quase. O time estava demais, merecendo o aplauso de Falcão. Mas aí veio o segundo tempo. E tão inesperado quanto um escorregão, vieram os 5 minutos. O que você faria em 5 minutos? A Jade faz o melhor sanduíche da casa em 5 minutos. O ônibus percorre 3 paradas em 5 minutos. Os uruguaios precisaram de 5 minutos para calar o Beira-Rio. Apagão! Em 13 segundos, Martinúcio mandou no ângulo. 5 minutos depois, Aguiar arrancou pela esquerda e Oliveira, de cabeça, fez o segundo. Aí, era o Inter que precisava de dois gols para se classificar. Na pressão, discussão entre D'Alessandro e Rafael Sobbs. O Inter atacava, o goleiro Sosa se virava e a trave não ajudava. Inter desclassificado. Festa do Penharol. Do técnico Diego Aguirre, ex-jogador colorado. O torcedor colorado vem de anos muito felizes. Tem ganhado tudo. Não pode deixar passar uma. Tão acostumados a ganhar. Difícil deixar passar. Difícil acreditar. Festa do Penharol.